Olá pessoal, quem tá falando aqui é Hernani Júnior e vocês devem ter visto aí que a Lady Gaga cancelou o show dela, inclusive já aconteceu o outro show que cobriu o show dela, que foi do Marrom Five e as redes sociais bombaram todas essas notícias da Lady Gaga e voltou muito à tona, que tava meio esquecido né, o Rock in Rio tá começando aí agora e tava esquecido toda aquela história sobre, ah o Rock in Rio tem mais axé, não tem tanto rock e voltou à tona isso, por causa do show da Lady Gaga aí o pessoal meio que lembrou né, do cancelamento, o pessoal meio que lembrou e quem substituiu a Lady Gaga foi o Marrom Five, já aconteceu inclusive o show ontem e o engraçado é que não é a primeira vez que o Marrom Five ele substitui algum artista de última hora, teve uma ocasião que eles substituíram o Jay-Z olha que essa deve ter sido até uma coisa boa né, o Marrom Five no lugar do Jay-Z depois do advento das redes sociais, muita gente fala, é sempre polêmica todas as edições do Rock in Rio sobre essas coisas de não ter tanto rock, falam né, as polêmicas é que tem axé, tem tanta coisa e rock, nada né e sempre aconteceu muita coisa nas edições do Rock in Rio o Rock in Rio pra quem não sabe, eu acho que deve ser de outro planeta se você não conhece é um festival criado por um empresário e ele é considerado um dos maiores festivais do mundo de música e muitos artistas de fora do Brasil vêm pra cá através desse festival ó, pra você ter uma ideia, muita gente já tocou no Rock in Rio ele começou em 85, eu nem era nascido ainda e muita gente já tocou no Rock in Rio ó, pra você ter uma ideia, quem tocou no Rock in Rio? Sandy e Júnior, mano esse mesmo, Sandy e Júnior tocou no Rock in Rio Carlinhos Brau, quem não lembra a treta que deu o Carlinhos Brau tocando no Rock in Rio pessoal tacando latinha neles e a treta comendo sota e aí falam que o coro que era emanado enquanto as pessoas tacavam latinha no Carlinhos Brau era queremos rock, queremos rock enquanto as latinhas voavam ó, teve boicote também de artistas brasileiros no Rock in Rio então Rock in Rio e polêmica é sempre quase a mesma coisa acontece sempre a mesma coisa no mesmo ano eu dei uma pesquisada e vi que não é bem assim a maioria de coisas, de shows que acontecem e que sempre aconteceu no começo do Rock in Rio pra cá foi realmente rock ó, vou dar só, vou pegar aqui rapidamente no Wikipedia, que é uma fonte confiável no Wikipedia que é bem rápido aqui, ó edição, a primeira edição do Rock in Rio ó, o ACDC, os Paralamas do Sucesso começaram lá foi um show bem legal eu tava vendo inclusive um documentário no canal Biz sobre isso e foi muito legal eu adoro o Paralamas do Sucesso Iron Maiden muitos desses shows que aconteceram em 85 foi a primeira vez desses artistas no Brasil graças ao Rock in Rio Ozzy Osbourne teve no Brasil também se eu não me engano, essa foi a primeira vez que ele teve no país deu treta por causa, foi bem na época que ele comeu morcego nesse começo, nesse primeiro Rock in Rio teve treta também das pessoas querendo mais rock e outros artistas estavam entrando ali na cena sem ser rock artistas brasileiros logicamente que não era rock o Neymato Grosso também foi hostilizado e vários outros artistas o que leva a gente lembrar e pensar que o Rock in Rio ele, essa foi a primeira edição o Rock in Rio nasceu assim então essa é a ideia do festival o nome Rock in Rio eu acho que foi mais pra parte fonética do negócio Rock in Rio soa muito bem não ia ficar esquisito chamar um festival de pop Rio sei lá ia ficar esquisito às vezes a gente tem que se atentar às coisas que são oportunidades no nosso país nosso país é difícil a nossa cultura é diferente de todas as culturas dessas outras bandas que vieram a nossa música a cultura aqui é diferente dos Estados Unidos Canadá, etc uma coisa que a gente gosta quem gosta de Rock eu gosto de Rock se você gosta de Rock ouve nos outros países é a música deles lá é a música da cultura deles pra gente é uma música do exterior a nossa música aqui é samba é axé sertanejo hoje em dia então a nossa cultura é diferente e graças a esse festival muitas das primeiras bandas puderam vir vir para o Brasil pela primeira vez e até então estão vindo aí agora uma coisa me deixou meio alarmado esse festival é um festival muito legal mas teve uma entrevista do idealizador do cara que criou Rock in Rio que é o Medina um empresário e ele falou que possivelmente 2017 essa edição desse ano vai ser a última edição do Rock in Rio no Brasil visto que já tem edições em outros países durante muito tempo não teve Rock in Rio no Brasil foi feito em Lisboa durante muito tempo e depois voltou no Brasil parou de ter no Brasil depois voltou eu acho uma pena não ter mais esse tipo de festival no Brasil visto que se você pegar as bandas que vieram em todas as edições você vai ver que a maioria absoluta é realmente Rock e são bandas icônicas que vieram até a primeira vez através desse festival ou repetidas vezes somente nesse festival por isso que é difícil trazer uma banda desse calibre Metallica Iron Maiden unicamente uma banda num festival é mais fácil eu nunca consegui ir no Rock in Rio eu moro muito longe do Rio de Janeiro gostaria de aproveitar um desses shows pra poder assistir e isso ia ser super legal não tá rolando no Brasil e não vai acontecer mais agora se a gente quiser assistir esses artistas ou o próprio Rock in Rio a gente vai ter que ir pra Lisboa então ao invés da gente ficar reclamando desse festival e de festival YHN que tem cinco bandas de rock no meio tem uma de axé a gente tem que aproveitar essas cinco bandas de rock que vem porque não é fácil não é fácil é difícil é esquisito uma banda de axé no meio de um festival de rock mas fazer o que a nossa cultura a gente tem que aguentar e curtir e agradecer que tenha pelo menos essas cinco bandas de rock esse vídeo aqui eu vou tentar fazer mais vezes são uns vídeos rápidos que eu consigo fazer os outros vídeos do meu canal a série time dos mestres coisas sobre contrabaixo vai continuar normalmente eles demandam um pouco mais de tempo mas esses vídeos rápidos desse bate-papo conversando falando alguns assuntos eu quero trazer mais vezes e se você tiver alguma ideia de alguns outros assuntos que eu posso falar e trazer aqui coloca nos comentários aí que vai ser um prazer e falar aqui pra vocês beleza? um abraço se você não é inscrito se inscreve no canal que tem bastante coisa legal curte, compartilha e um abraço falou se você tiver outra ideia também sobre o Rock in Rio manda aqui nos comentários aqui é um canal aberto pra você poder também falar o que você acha beleza? um abraço e agora sim falou e aí e aí e aí e aí